Sem dúvidas nenhuma, os gráficos do trailer do GTA 6 foi uma coisa que deixou todo mundo de boca aberta. E as coisas ficam mais interessantes quando a gente compara um jogo da Rockstar com o outro de outra desenvolvedora. Aqui nessa cutscene, notamos que ela é feita em computação gráfica. Isso quer dizer que praticamente é um vídeo feito para rodar nesse momento aqui do jogo. Já todas as cutscenes feitas pela Rockstar, tanto no GTA 5 como no Red Dead 2, foram feitas dentro do motor gráfico do game. Ou seja, com gráficos reais de como o jogo vai ser. Por exemplo, aqui nesse comparativo do primeiro trailer do GTA 5, dá pra ver que os gráficos do trailer são iguais que a gente tem no jogo. Já pode anotar aí no seu caderninho, os gráficos do GTA 6 vai ser igual a esses gráficos aqui do trailer. Também podemos notar uma enorme evolução do game se compararmos com o vídeo vazado do jogo lá do teste de 2019. E um dos maiores motivos que a Rockstar tem essa qualidade gráfica nos seus jogos, é que a desenvolvedora usa o seu próprio motor gráfico. O famoso Rage, que foi usado para criar o GTA 4, 5 e o Red Dead 2. Sendo que no Red Dead 2 a gente viu seu máximo lá naquela época. Só que o legal da Rockstar é que eles não mudam de motor gráfico. E sim, só vai melhorando e atualizando para o próximo jogo. E só pelo trailer do GTA 6 já deu pra ver o quanto que ele melhorou em comparação ao Red Dead 2. Isso tudo sem contar o fato que esse daqui vai ser o primeiro jogo da Rockstar que vai chegar para os consoles da nova geração. Isso quer dizer que vamos ter muita potência dessa geração e vai rodar esse motor gráfico no máximo. Mas não só o mundo aberto, a gente sabe que a Rockstar já faz com muita qualidade, mas também os modelos dos personagens. Nesse quesito aqui a Rockstar está em outro nível. No Red Dead 2, por exemplo, um NPC qualquer já é extremamente detalhado. E pode ser que você jogue a vida toda e nem encontre esse NPC, mas ele vai estar lá com todos os detalhes. O nível de qualidade vai estar lá em todo o cantinho, porque a Rockstar adora fazer os seus jogos dessa maneira. E analisando o trailer, usando um zoom, dá pra ver os mínimos detalhes da pele e das roupas dos personagens. Tudo isso pra trazer mais realismo e imersão pra gente que vai jogar esse game maravilhoso. E não tem como falar dos gráficos do GTA 6 se a gente não lembrar da física dos cabelos que apareceu no trailer. Simplesmente a melhor física de cabelo que eu já vi em um jogo. E isso porque o cabelo é algo extremamente difícil de fazer, mas é que a Rockstar deu um show. Em um dos vídeos vazados, deu pra ver a mesma mecânica no vestido da Lúcia. Tudo funcionando normal e acompanhando o movimento do jogador. Isso daqui nos testes, imagina quando o jogo chegar pra gente. Em questão de gráficos do GTA 6 é muita coisa pra falar em um vídeo só. Isso daqui é apenas um pequeno detalhe, porque só esse trailer já deu pra analisar muita coisa. E pode ter certeza que o GTA 6 está vindo com tudo pra mudar a indústria dos videogames pra sempre. E só não esquece de me seguir pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games.